Com lenços verdes nas mãos, milhares de pessoas se reuniram em frente ao Congresso da Argentina. A manifestação é parte de uma campanha pelo aborto legal, livre e seguro. Eu abortei e depois fui mãe. Não nos digam que somos assassinas. Em países onde o procedimento foi legalizado, como no Uruguai, a taxa de abortos é baixa porque este tabu e estigma acabaram. Você vai para centros de saúde pública, onde não precisa pagar com a saúde ou com a vida. Eles ensinam cuidados e os melhores métodos anticoncepcionais. A manifestação promoveu ainda um tuitaço, uma tendência dominante nas redes sociais. De acordo com os organizadores, há mais de 500 mil abortos clandestinos e 60 mil com complicações por ano no país. A reivindicação básica é que o projeto de interrupção voluntária da gravidez, apresentada pela campanha nacional seis vezes a cada dois anos, seja debatido e discutido no Congresso Nacional. Em 2018, apresentamos novamente pela sétima vez. O movimento propõe uma lei de aborto voluntário nas primeiras 14 semanas de gravidez para prevenir a morte de mulheres e as consequências de abortos clandestinos. Na Argentina, a interrupção da gravidez só é admitida em caso de estupro ou quando há perigo de vida para a mulher.